Olá pessoal, esse é o terceiro vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PINs da Ellipse Software. Nesse vídeo vamos apresentar a motivação oficial do porquê fazer análise sobre dados de processo. Esse é um vídeo um pouco mais teórico, mas ele é fundamental para a compreensão de como está organizada toda essa infraestrutura de coleta de dados de processo da sua organização e armazenamento, disponibilizando inúmeras ferramentas para atender a todas as demandas relacionadas a esta motivação oficial que, de maneira bastante simplista, pode-se dizer que é uma busca constante por uma maior lucratividade do nosso negócio. Vamos lá? Então tá, vamos lá para o slide número 6. A nossa motivação oficial. O objetivo primordial de qualquer negócio é o lucro, ou seja, espera-se obter um retorno positivo do investimento realizado em um negócio. E entenda-se aqui negócio, algo sobre o qual nós vamos atuar na direção de uma melhoria. Então vamos à motivação. Quem não quer lucro? Todo negócio é construído para dar lucro. Ele precisa se manter, no mínimo, poder empatar. Então este é o ponto central. Mas como é que nós vamos saber se o nosso negócio está dando lucro? E mais, sabendo que o negócio está dando lucro, como é que nós vamos saber se esse é o maior lucro possível? E sabendo qual é o maior lucro possível, como nós vamos fazer para atingi-lo? E aqui entra o papel do engenheiro, principalmente o engenheiro de processo. Então aqui nós vamos trazer agora o conceito do ciclo de melhoria contínua, o tal PDCA. Plan, Do, Check, Enact. Para poder implementar o PDCA, no centro, nós vemos então os dados. Então nós vamos precisar de dados para planejar e executar as ações, verificar os resultados a partir dessas referências que nós vamos acabar determinando. Nós vamos implementar ajustes sobre o processo e ficar constantemente monitorando indicadores que nós vamos definir para poder manter o nosso sistema operando sempre da melhor maneira possível. Então aqui nós temos uma visão da malha de controle esquemática desse ciclo PDCA. Essa é uma visão esquemática do ciclo PDCA na forma de malha de controle feedback, que eu coloquei dessa forma para facilitar o entendimento do pessoal da área de controle, já que esse povinho aí está bastante habituado a ver o fluxo das informações desta maneira. Podemos dizer que o início passa por um planejamento para levantar os dados necessários e posteriormente o planejamento das ações a serem tomadas após as devidas análises. Apliquem-se essas ações sobre o negócio ou processo conforme o planejamento prévio e segue-se para o monitoramento continuado dos resultados dessas ações, via de regra através dos KPIs, os nossos indicadores de desempenho ou Key Performance Indicators. Conforme este monitoramento deve ser continuado, o ideal é sempre que possível automatizá-los, pois na prática os processos sofrem variações naturais, seja de matéria-prima, por desgaste de equipamento, etc., obrigando que todos os seus ativos e recursos estejam sempre sendo acompanhados via indicadores pré-definidos a fim de proporcionar uma operação adequada e apropriada dentro das especificações obtidas nas etapas anteriores de planejamento. Essa aqui é uma visão adaptada da pirâmide de automação na perspectiva do fluxo de dados e informações relacionado com cada uma das pessoas que atua em cada um destes níveis. Aqui vale destaque para os tipos de ferramenta que cada uma dessas pessoas costuma utilizar no seu dia a dia para desempenhar as suas tarefas. É exatamente essa visão que direciona o desenvolvimento das ferramentas de visualização e análise presente nos sistemas de informação, como as que vimos no vídeo anterior, assim como deve servir como balizamento para as especificações dos requisitos que atendam as necessidades da empresa. Tipicamente, o corpo de engenharia participa dessas decisões, assim como todos os responsáveis pelo setor de TI, da tecnologia da informação. É interessante observar aqui na pirâmide que os sistemas aqui para baixo de informação, fundamentalmente SDCDs ou DCS em inglês, e softwares do tipo SCADA, servem para fazer funcionar, para fazer operar o nosso processo. Já os softwares SPINS, eles estão no meio do caminho entre a operação e um planejamento maior, aqui nos ERPs, e ele está fundamentalmente relacionado a essa questão de funcionar bem. Por isso o ciclo PDCA que eu comentei no slide anterior. Essa agora é a visão geral das soluções da Elipse Software relacionada com a pirâmide de automação adaptada que eu apresentei no slide anterior. Notem que as soluções da Elipse Software atendem diretamente os níveis operacional e tático das empresas, disponibilizando mecanismos para a troca de informações com o nível estratégico logo acima, o tal ERP. Também é possível observar que surge uma nova via de comunicação direta entre os dados e o chão de fábrica e toda a corporação que vem junto com esse conceito da indústria 4.0, democratizando ainda mais os dados a todos os setores que se façam necessários. Tradicionalmente, esse fluxo de informações seguiu o caminho sequencial ascendente, indo desde a operação, passando pelos níveis táticos e chegando, por fim, no nível estratégico. Muitas vezes demandando adequações e desenvolvimentos específicos para que os diferentes sistemas de cada nível pudessem conversar entre si. Atualmente temos o padrão OPC-UA, que resolve essa questão, viabilizando que todos os sistemas aderentes a este padrão possam trocar as informações necessárias de uma maneira segura, confiável e de maneira padronizada. Recomendo que pesquise um pouco mais sobre o padrão OPC-UA. Como o EPM Server é um servidor aderente a esse padrão, nós ainda vamos abordar diversas outras questões relacionadas ao mesmo. Mas vocês não vão querer ficar apenas com isso, né? Ou vão? Aqui apresentamos de maneira bastante simplificada o típico fluxo de dados de processo de um software PINS, que tipicamente é apresentado desde a coleta, passando pelo armazenamento, padronização, até as ferramentas de análise e visualização. O sistema de comunicação de um PINS, tipicamente oferece suporte para a leitura escrita de dados a partir de inúmeros outros sistemas ou dispositivos, como PLCs, escadas, DCS, etc. Utilizando drivers de comunicação específicos ou então através de padrões, dos quais os mais utilizados são. O OPC Classic, ele é a versão antiga do padrão OPC, tinha o OPC-DA, HDA, alarmes e eventos, dentre outros. O OPC-UA, que é o padrão que foi lançado em 2008, que já vem sendo incorporado em todas as novas soluções do setor de automação e controle. O MQTT e o IMQP, ambos bastante relacionados a questões de tecnologia IoT. E o tradicional, o ADBC ou ainda o OLEDB, que são muito utilizados para estabelecer a troca de dados entre esses sistemas, mais abaixo na pirâmide de automação, e os níveis mais acima, os níveis corporativos, que gostam muito de utilizar a linguagem SQL para fazer as suas consultas a esses dados. Nós ainda vamos retornar algumas dessas siglas mais adiante, mas saibam que elas existem e sim, vocês precisam ter uma noção das mesmas, pois o analista opera sobre dados e esses padrões é que viabilizam o acesso a esses dados, sem os quais seus preciosos dados estariam trancafiados em uma base proprietária, dificultando o acesso e portanto indo de encontro com aquela questão que eu comentei anteriormente sobre a democratização dos dados. Esse aqui é um esquema simplificado de uma arquitetura típica do sistema PIN instalado na indústria. Ele tipicamente é instalado em um computador com características de um servidor, ou seja, uma máquina que tem recursos suficientes para dar conta de todas as demandas que este sistema costuma ser submetido. É lógico que a sua disposição na rede deve prover acesso tanto aos dados de processo provenientes de CLPs, escadas e SDCDs, de uma maneira segura, confiável e eficiente, algumas vezes isso significa instalado na própria rede de automação, quanto também repassar e fornecer esses dados aos analistas, sejam eles analistas de qualquer um daqueles níveis da pirâmide de automação em que os dados se fizerem necessários. Aqui então nós temos algumas das ferramentas de visualização e análise. Todos os sistemas de informação do tipo PINs devem oferecer um conjunto de funcionalidades e ferramentas que viabilizem o acesso aos dados de processo de uma maneira simples e intuitiva, preferencialmente já disponibilizando os dados nas ferramentas usualmente utilizadas nos processos de análise, como planilhas eletrônicas, como o Excel, o LibreOffice, ou a própria linguagem Python, que vem ganhando cada vez mais espaço nesse universo da análise de dados, bem como fornecer mecanismos de integração com os demais sistemas corporativos. Aqui tem uma lista das ferramentas de análise e visualização disponibilizadas pela ferramenta EPM, que podem ser compreendidas também como requisitos fundamentais para a implementação de um ciclo de melhoria contínua, naquela perspectiva de dados, informação e conhecimentos. Então, como eu comentei, integração com planilhas Excel, análise de tendências no Chart Análise, que nós vimos um exemplo prático no vídeo anterior, análises avançadas, utilizando integração com a linguagem Python, que nós ainda vamos ver, portais de dashboard web, geração de relatórios, seja no formato PDF, HTML ou o que for, automatização e gerenciamento desses scripts, para poder automatizar aquelas análises ou geração de indicadores que são passíveis de automatização, integração com sistemas corporativos, aí aqui entra muito daquelas siglas todas que eu comentei anteriormente, utilizando o padrão OPC UA, utilizando o próprio Python, o ADBC, uma API RESTful, enfim. E também, análises mais complexas e o uso de outros IDEs, usando aqui a própria EPM Web API, que é uma API em Python, que vai permitir o acesso a isso aqui, e nós vamos ver muito ainda ao longo desse minicurso. Para um analista moderno, nós destacamos então essas ferramentas integradas com a linguagem Python, que conferem o maior poder e flexibilidade nas análises, produção e compartilhamento dos resultados. Por isso, temos um capítulo inteiramente dedicado a essa linguagem de múltiplo propósito, bem como daremos maior ênfase nas integrações do sistema EPM com a mesma. Então, algumas das ferramentas de visualização e análise que, em geral, os softwares do tipo PINs oferecem, são essas mesmas que o sistema EPM também oferece. Vale ressaltar que cada uma dessas ferramentas visa atender um tipo de cenário de uso particular, bem como cada uma daquelas personas que nós vimos anteriormente. Então, pessoal, nesse vídeo foi apresentado o motivo central de tudo isso. Procurem sempre ter em mente essas questões mais macros, pois quando entrarmos nos detalhes mais sórditos das análises, muitas vezes nos aprofundamos tanto que acabamos perdendo de vista o porquê de todo aquele trabalho que estamos fazendo. Apenas para dar um exemplo, imaginem que a complexidade da análise chegou num ponto tal e durou tanto tempo que a decisão que eu precisava tomar um tempo atrás já foi tomada, e pior, sem estas informações. O que eu quero dizer com isso é que o analista sempre deve ter essa visão macro balizando as suas decisões em cada uma das etapas do processo de análise, avaliando se ainda é preciso seguir adiante, ou se já tem o suficiente para atender o seu objetivo maior. Recomendo para quem não instalou o EPM Server na sua máquina local, que assista ao vídeo extra que está aqui na descrição deste vídeo, de como proceder com esta instalação e configuração, para que vocês possam ter uma ideia um pouco mais clara dessa parte de construção de uma infraestrutura para gerenciamento da informação. Esse papel, em geral, cabe a uma pessoa que chamamos de integrador, ou seja, uma pessoa ou empresa que vai proceder com a instalação e configuração de todo o sistema, deixando plenamente funcional, concomitantemente ao atendimento de diversos requisitos, usualmente relacionados com o tráfego de informações, como a confiabilidade, a segurança, a integridade e a disponibilidade dos dados. Requisitos estes, que eventualmente um dia vocês deverão solicitar aos fornecedores de soluções quando estiverem sentados numa mesa decidindo sobre a aquisição de sistemas desse tipo ou de qualquer outro, principalmente nos casos de processos de missão crítica. No próximo vídeo, iniciaremos definindo algumas das terminologias que vamos utilizar, bem como contextualizar um pouco mais o que será visto em termos de análise. Um abração e até a próxima!